João Pimenta na voz aqui pra você que não faz desgraça de nada nessa quarentena só quer que a mãe só se foda só bora aprender aí vagabunda a fazer um charque frito com calabrese uma comida aí prática, rápida e cancerígena aí pra você que não quer, não sabe cortar uma carne qualquer vai saber cortar essa daqui corre o risco de se mutilar aí tem que botar o tomeio de fumeta alquimista essa carne aqui é de boa pra você você vai precisar aí de um tomate vacilão mas aí não é o exímio, fazedor de nada só tem contato com o tomate numa porra de um pote de ketchup uma cebola que vai fazer os otários tudo chorar aí mas você devia chorar, era de vergonha aí ó que nem uma porra de uma fronha que baba de madrugada aí, babão da peste você lava um pimentão que é opcional se não tá vendo ele aqui por isso que o nome é opcional não tá vendo porque eu não quero botar não é porque não tem carne de sertão que é isso aqui ó é isso aqui carne de sertão aqui em algum lugar é conhecido como charque também que é o mesmo nome do cachorro de quidequete que não tem sentido nenhum um cachorro com a cabeça de tubarão calabresa, calabresa é essa daqui ó pra você não chegar lá no supermercado e pedir uma salsicha burrice galopante você vai cortar as pedais da calabresa as pedais da carne de sertão é quanto é pra botar quanto você quiser meu filho quanto seu coração sentir que deve botar ou quanto estiver dentro de casa cortou aí gênio da ciência que não sabe que é uma célula eucariótica bota a carne de sertão e a calabresa dentro de uma panela e cobre com água até cobrir e bota no fogo que é o processo de escaldamento que eu vou dizer aí que eu já falei outros dias mas tem que falar toda hora escaldar aí é botar a carne que tem sal na água para tirar um pouquinho de sal como é que você vai fazer vai esperar ferver vai deixar uns 5 minutos ele fervendo vai tirar e vai escorrer acabou bota uma tampa para ficar não saindo os vapores gordurento e pegando no fogão para sua mãe lhe dar uma broca correu a carne e a fumacinha saindo aí a fumacinha saindo aí parecendo moco e meu autocobate chega aqui na frigideira ó bota um azeite, uma manteiga, uma margarida qualquer coisa oleosa assim um acrebon e taca fogo aí no fogão e bota a cebola e bota alho se quiser nessa hora aqui ó que você bota a cebola e bota o alho aqui opcional para dourar você bota também o pimentão opcional você não está vendo aqui que ele é que nem a sua utilidade dentro de casa não tem para dar aquela refrescância de rales pretos você pode botar aí um pouquinho só de pimenta cominho eita um pouquinho assim bateu a refrescância joga as carnes aí por cima joga as carnes por cima e vai cozinhando ela até ela ficar fritinha viu que a carne começou a fritar joga o tomate aí ó para dar aquela arrebatada aqui nesse momento tem uma parte muito principal que se você quiser você faz você pode estar adentrando farinha aqui nessa ceba de entupiver e o prato aí já ganha propriedade farofística mas aí só se você quiser comer frito é assim aqui você pode ver que já está pronto para o consumo do rebento um rango prático rápido barato aí para você fazer aí no dia de um almoço e aí você pode comer aí com arroz com feijão ou no mercado aqui com kit com kit ver e não esquecer de lavar os pratos que ninguém é empregado de vagabundo aí não e não esquecer e não esquecer e não esquecer de lavar os pratos que ninguém é empregado e não esquecer de lavar os pratos de lavar os pratos que ninguém é empregado e não esquecer que ninguém é empregado